Fala galera, aqui é o Léo X, vocês estão no meu canal de games galera, mais um vídeo interessante para vocês Eu gostaria de compartilhar com vocês mais um jogo gratuito, se vocês puderem já deixar o gostei e compartilhar esse vídeo Eu agradeço, assim vocês ajudam demais o canal, então é esse jogo aqui galera, é o Raybon 6 Siege Não sei se é essa pronúncia, ele está gratuito na PSN, não é preciso você ter uma conta na Plus para você baixar esse jogo Ele está lá gratuitamente, só apenas você ter uma conta no seu Playstation 4, você consegue baixar esse jogo Eu não sou fã de jogos de primeira pessoa, mas eu gostaria de compartilhar com vocês esses jogos gratuitos, beleza? Só para atualizar vocês também galera, esse jogo para vocês jogarem online é normal, não é preciso vocês ter uma conta também na Plus Vocês vão poder jogar normal Mais uma coisa galera, vocês vão poder jogar esse jogo gratuitamente até o dia 4 de setembro, é isso mesmo Isso daí foi uma forma da pessoa conhecer o jogo primeiramente, para depois comprar, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, espero que todos vocês tenham gostado, forte abraço e até o próximo vídeo pessoal Então, estamos gravando o vídeo, valeu um vídeo, vou jogar 2, 1, 2, 2, 2 e 3 E 2 e 4 e 4, 1, 2 e 4, 1, 1 e 4 e 4, 1 e 4, 1 e 5, 1 e 7, 1 e 5 e 5, 1 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5, 1 e 5 e 5, 1 e 5 e 5, 2 e 6, 1 e 5, 1 e 5 e 5